Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o Linguodói. Vamos falar dessa goleada do Flamengo, com direito a gol de placa do Pedro. O Flamengo venceu a União Lacalheira no Maracanã por 4x1. Antes, pedi para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal. Muito obrigado pela força de vocês. Valeu, galera, que está se tornando membro. Temos novos membros no pedaço. Valeu, galera, muito obrigado por essa força e por esse apoio no canal. Bom, pessoal, vamos falar sobre essa vitória do Flamengo? Na verdade, há duas versões do Flamengo nesse jogo. Uma versão, que é o Flamengo que ainda precisa de ajustes, óbvio, natural, precisa de ajustes. Mas que é o Flamengo competitivo, um Flamengo perigoso e um Flamengo que é um dos favoritos à competição. Um Flamengo que assusta o adversário. E tem uma outra versão, uma versão que é meio que irreconhecível. Um Flamengo desestimulado, um Flamengo com muita morosidade. Um Flamengo que não quer jogar e tampouco atrapalha o adversário a jogar. Foi o Flamengo do segundo tempo, no início do segundo tempo. Então a gente vai passar por esses, em aspas, Flamengos. Bom, vamos passar pela história do jogo e a gente conta, né, taticamente como é que foi. Um Flamengo muito propositivo no início do jogo. O Lacalheira não fez questão nenhuma de ter a bola. Deixou a bola com o Flamengo. Já passa, inclusive, pela característica. Muitas coisas engraçadas. Até na live vocês falaram muitas coisas durante o jogo do Nião Lacalheira que vocês assistiram. A gente falou e a gente contou um pouco sobre as características. Então foi muito legal. A gente acha meio que acertar, né, mas já é meio que prognóstico da equipe do Luka, Marco e o Riu Zeppi. Então a gente acabou já trazendo um pouquinho dessas características. O Flamengo tendo a posse de bola. Jogo. Amplitude do lado esquerdo com o Bruno Henrique. Quem dá pelo lado direito a gente já sabe é o Chileno Isla. Só que, infelizmente, esse jogo do Flamengo de amplitude, ele não tem dado certo. Seja por tomada de decisão, seja por leitura equivocada. Sobretudo o Bruno Henrique. Ele tem um problema, na minha opinião, de interpretação de jogada. Ele é um jogador que precisa de espaço, ele consegue descobrir espaço, ele é um jogador que consegue atacar o espaço com velocidade. Mas o Bruno Henrique, quando encara a marcação, ele é mais rápido que o marcador. Ele é mais forte que o marcador. Ele vai conseguir levar pra profundidade. Mas a característica dele é que ele tem uma limitação que ele retorna e toca pra trás. Então o Bruno Henrique fica meio que burocrático pelo lado esquerdo. E ele seria uma peça fundamental pro Flamengo conseguir alargar e dar a profundidade. Então esse jogo ficou muito restrito. Então fica o Flamengo com paciência. Isso não é defeito. Ter paciência pra descobrir o melhor momento de atacar não é problema nenhum. O problema é quando essa posse de bola se torna burocrática e você não agride o adversário. Em alguns momentos, o Flamengo foi um pouquinho burocrático e precisava de ser mais rápido. Que é um dos exemplos, né? O Bruno Henrique vai atrasando a jogada. Isso aqui é muito comum. É claro que nesse frame tem muitos jogadores do Neon Alacalera. Eles que são induzidos à marcação onde está a bola. Então realmente tem muitos jogadores. Natural. Tem muitos jogadores desse lado do campo? É lógico. E do outro lado, tem muitos espaços. O Flamengo fez poucas inversões. Olha o Isla. Completamente sozinho no círculo amarelo. Então se tem um adversário que é condicionado pela movimentação dessa bola, no campo de ataque, não somente na defesa ou na linha média, foi onde o Flamengo fez, no campo de ataque, também faça inversões que você vai descobrir corredores. E esses corredores são ótimos pra ser explorados. Bom, passar pelo gol do Flamengo, mas antes, um detalhe que o Flamengo acabou dando mole, principalmente com a linha média, ele permitiu a chegada do jogador vindo de trás. E aí a gente falou, né, que o União Lacalheira dá um jogo direto pro jogador da frente, seja o Hiltz ou um outro jogador, fazer o jogo de pivô pra ter esse apoio. Isso aqui foi muito perigoso. O Flamengo acabou permitindo no primeiro tempo. A gente observa a linha média do Flamengo toda atrás da linha da bola. E os jogadores, ó, quatro jogadores do União Lacalheira na linha da bola pra atacar a última linha do Flamengo. Deixa a última linha vulnerável, a última linha vai ficar desorganizada. Então foi um único período no primeiro tempo. Mas isso aqui é extremamente perigoso. A linha média precisa fazer essa leitura correta. A jogada do gol do Flamengo foi o que eu falei anteriormente. Passe rápido, quebra, desorganiza. O Flamengo tem qualidades pra isso. O adversário, obviamente, vai ter muita dificuldade de marcá-lo. O Arrascaeta cai pelo lado esquerdo. Próximo à meia lua, o Gerson recebe absolutamente sozinho. É um dos defeitos do União Lacalheira na transição defensiva. E nessa organização defensiva, deixar o corredor central. Porque ele fica muito condicionado onde está a bola. Então o Arrascaeta encontra o Gerson na meia lua. De primeira, o Gerson devolve pro Arrascaeta, que já vinha entrando na área. Paralelo a isso, o movimento de centro-avante. Na segunda trave, o Gabigol foi acompanhando a jogada. E também de primeira, o Arrascaeta achou o Gabigol. Um a zero, o Flamengo. Belíssima jogada coletiva. E papapum. Jogador que tem criatividade, tem qualidade, tem bom passe. Passaram de primeira, próximo ao último terço. Azar do adversário. O segundo gol do Flamengo vem após uma recuperação de bola no campo defensivo do Everton Ribeiro. Abre parênteses. O Everton Ribeiro tem sido melhor, tem sido mais útil ao Flamengo defensivamente do que ofensivamente. Mais à frente a gente vai falar sobre essa questão do Everton Ribeiro. Ele recupera a bola no campo defensivo e aí começa o que a gente falou no vídeo sobre o União Lacalheira. A transição defensiva é um Deus nos acuda. E vem o Flamengo que é forte no período de contra-ataque. A transição é forte. Tem velocidade, tem passe. Arrascaeta e Bruno Henrique é o suficiente pro Flamengo ter esse contra-ataque muito forte. O Everton Ribeiro recupera essa bola. O Arrascaeta encontra o Bruno Henrique avançando. Bruno Henrique dispara. Próximo à entrada da área. Toca pro Arrascaeta que com tranquilidade bota embaixo do goleiro o Flamengo 2x0. O Flamengo 2x0 com muita tranquilidade, com paciência, criando oportunidade. O União Lacalheira errando bastante, sobretudo quando o Flamengo tentava provocar um erro ainda no campo defensivo. A gente falou também bastante sobre isso aqui. Então vai ser uma goleada fácil no Maracanã? Não. O Flamengo inicia o segundo tempo de uma forma muito aquém do que é necessário no período de competitividade libertadores. Jogar com um bloco médio, jogar em um bloco baixo, é válido, é legítimo. O problema é quando você não tem intensidade, quando você não quer jogar. E o Flamengo voltou no intervalo com uma rotação muito abaixo. E sofreu um gol muito bobo. Tem vários erros neste gol. Eu quero que primeiro vocês observem que o Bruno Henrique não fez a marcação necessária no lançador. Isto porque nós sabíamos, era de conhecimento de todos, que o União Lacalheira tem esse jogo direto, em profundidade, buscando as costas do defensor. Teve liberdade para fazer o lançamento. É o primeiro equívoco. Isso aqui que a gente fala bastante sobre bola coberta e bola descoberta. Então a bola está descoberta. A partir do momento que a bola está descoberta, a última linha tem que ficar atenta. Porque ela sabe que a qualquer momento terá um período de lançamento. Postura corporal do Bruno Viana não é a postura correta. Porque entre esse lançamento, a bola está viajando, o Bruno Viana ainda hesita. Ele não sabe se ia atacar a bola para cortar de cabeça ou se ele ia recuar para ficar atrás. Ficou pelo meio caminho. Uma outra questão que a gente observa, os quatro defensores não estão na mesma linha. Isso dificulta para você subir e botar o adversário em impedimento. O Felipe Luiz já deu um bote um pouco mais à frente, saiu um pouco mais. O Bruno Viana ficou pelo meio do caminho. O Ilharão já está uns dois passos à frente do Bruno Viana. E o Isla está um passo atrás do Ilharão e um passo à frente do Bruno Viana. Vários erros coletivos. O principal que o Flamengo pode tentar diminuir para tentar provocar o erro do adversário. Cobrir a bola. Se você cobrir a bola, você não vai deixar essa última linha estar vulnerável. O Flamengo permitiu essa bola. Ela acabou entrando com facilidade. O Bruno Viana ficou pelo meio do caminho. O Sainz acabou diminuindo 2-1. E aí quando eu falei no início do vídeo que tem duas versões do Flamengo. Essa versão ainda é do início do segundo tempo. Que vai até cerca de 20, 23 minutos. Foi um Flamengo muito apático. Inclusive o próprio Rogério Senna. Parecia que estava estudando o que iria fazer. O tempo está passando. O time está sendo engolido pelo adversário. Um time muito mais frágil. E o Flamengo acaba flertando com um resultado perigoso. E a gente observa que começa a ter espaço. E mais uma vez. Aquilo que eu mostrei no primeiro tempo aconteceu no segundo. A linha média completamente atrás da linha da bola. Então são os quatro jogadores do Flamengo sendo expostos pela linha ofensiva do adversário. Isso aqui é inclusive um período de pivô na jogada do Wilshers. Que é muita característica do Nião Lacalheira. Bom, a gente não pode deixar de passar sobre essa indança. Que ele é muito bizarro. Que é um período de saída de bola do Flamengo. Que o Diego Alves tem a posse da bola. O Diego Alves dá para o Isla. O Isla dá dentro da área para o Bruno Viana. E o Bruno Viana quis flertar com o perigo. Não fez um grande jogo. Quis flertar com o perigo. Tentou receber uma falta. Proteger a bola. Isso não. Isso não é construção. Isso não é saída de bola. Isso aí não é jogo apoiado. Isso aí não é nada disso. Isso aí é flertar apenas com o risco. E o risco tem que ser bem medido. O que chama a atenção é que são 5 jogadores do Nião Lacalheira. E 5 jogadores do Flamengo já contando com o Diego Alves. Isso é extremamente perigoso. Normalmente você tem que ter superioridade numérica em todas as fases e construção de jogo. O goleiro serve como um apoio para ser um homem a mais. Então era para o Flamengo ter 6 jogadores contra 5. Não. O Nião Lacalheira igualou com o Flamengo já contando com o Diego Alves. Claro que houve uma péssima interpretação. Sobretudo o Bruno Viana poderia ter espachado. O próprio Isla coloca o Bruno Viana numa situação ruim. Ele gesta de transferir a responsabilidade. Não quer dar o chutão e bota o companheiro para dar o chutão. O Flamengo errou nessa quesita. Mas falando em saída de bola ruim, a gente fala do Lacalheira como a gente havia estudado. O Flamengo apertou. Simples. Eles tentaram fazer uma bola um pouco mais longa para o Castellani. Havia o Arrascaeta no meio do caminho. A bola desvia nele. Sobra para o Bruno Henrique. E o Bruno Henrique dá uma assistência para o Gabigol. Segunda assistência do Bruno Henrique. Olha como números e às vezes fatos. Eles acabam não se correlacionando tanto. O Bruno Henrique duas assistências. Ah, excelente jogo. Não, o Bruno Henrique fez um péssimo jogo, inclusive. Como a gente falou. E trouxe um pouco taticamente. E o Gabigol marcando o segundo dele. O Gabigol que havia perdido uma oportunidade. Tentou de cobertura. Pegou toscamente na bola. Mas dessa vez, de perna direita. Ele bateu cruzado. Não perdoa. Flamengo 3x1. E aí sim, volta a ficar tranquilo na partida. O Rogério Senne promove algumas substituições. Ele tira o Everton Ribeiro. Coloca o Vitinho. Tira o Bruno Henrique. Coloca o Pedro. E ambos não foram bem. Tanto o Bruno Henrique, como eu falei, e o Everton Ribeiro. Passou muito abaixo do que é o Everton Ribeiro. Do que ele pode ser. E que tem a capacidade. E aí entra o Vitinho. A primeira jogada do Vitinho é aberta pelo lado direito. Ele dá um drible da vaca. Leva com profundidade. Consegue fazer a inversão pelo lado esquerdo. Encontra o Pedro. Que aí tem um brilhantismo. Ele faz um absolutamente golaço. Consegue cortar dois jogadores. E a finalização. Muita categoria. Muita classe. Muito frio. Um absoluto golaço. É claro que o Pedro. Ele é o protagonista. É o gol de placa. Mas só falar rapidamente do Vitinho. A gente falou no vídeo passado sobre o Vitinho. Esse período de irregularidade. O Vitinho. No período dele de irregularidade. Hoje ele está no período alto. Então nada mais justo. Do que o Rogério Senna testar o Vitinho. Fazendo a função do Everton Ribeiro pelo lado direito. E ver o que ele consegue. Se o Vitinho conseguir. Dar essa profundidade para o Flamengo. Pelo lado direito. Vai ser um achado e um ganho enorme. Taticamente para o Flamengo. O Flamengo está com um movimento carente. Pelo lado direito. Na organização ofensiva. Se for o Vitinho. Conseguir fazer isso. Já vai ser um ganho enorme. Então nada melhor. E nada mais justo. Inclusive do Rogério. Dar uma sequência para o Vitinho. Tentar demonstrar. Repetir. Boas e pequenos minutos. Que o Vitinho tem recebido. Conseguir atuar pelo lado direito. Se der errado e não funcionar. Nada diferente do que tem sido. Rotineiramente. O Everton Ribeiro. Bom. Vitória fundamental para o Flamengo. A gente não pode ser cego. Também. Achar 4x1 é perfeito. Não. Não precisa ter. Boa vista. Para a gente conseguir enxergar. Que tem alguns erros. Alguns equívocos. Que pode futuramente. Sim. Acabar comprometendo a competitividade. Do Flamengo. Esse início do segundo tempo. Me destacou. Acho que o Flamengo foi muito abaixo. Principalmente a questão de postura. Comportamento. Mais até. Do que tático. Entregar a bola para o adversário. E buscar um contra-ataque. É normal. É natural. Agora a postura. Não tem nada. Nenhuma relação. Tática. E o Flamengo acabou dando um molinho. No segundo tempo. Vitória muito importante. Fundamental. Golaço do Pedro. Mas uma excelente atuação também. Do Arrascaeta. O Arrascaeta já chegou naquele momento. Quando a bola chega para ele. Próximo à área. A gente já fica na expectativa. Vai sair algo dali. Ele vai tirar algum coelho da cartona. Então é isso pessoal. Vou encerrando o vídeo por aqui. Agradecer aos novos inscritos. Sejam bem-vindos. Deixem o like rapaziada. Se você gostou do vídeo. Continue acompanhando o canal. Óbvio que vai ter vídeo sobre a LDU. Vou trazer aqui. Então já deixo o convite para você acompanhar. Grupo de membros. Tamo junto. Obrigado pela confiança. Por fortalecer por aqui. A gente vai se vendo. Se cuidem. Tchau, tchau.